Cabocla A teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Ai, que você gosta de mim Cabocla não te dou, meu coração Você hoje me quer muito E amanhã não quer mais, não Não creio mais em amor Nem amizade Vivo só para saudade E o passado me deixou A vida para mim não vai dar Desde o dia em que a malvada Meu coração estraçaliu E às vezes pela estrada Pelo arada Lembro-me de uma toalha Que ela para me encantava E quando era feliz Eu não pensava Que a desgraça em minha porta Passo a passo me rondava Depois que ela partiu Eu, eu Fiquei triste Nada mais para mim existe Vivo no mundo até lá E quando eu penso nela Oh, creio de Deus Sinto nos olhos meus Triste lágrima donar Depois que ela partiu Eu fiquei triste Depois que ela partiu Eu fiquei triste Eu penso nela Eu penso nela Oh, creio de Deus Sinto nos olhos meus Triste lágrima donar Boa noite Tchau Tchau .